Olá pessoal, aqui é o Gugu Gaiteiro para fazer mais um vídeo de Minecraft Vocês pediram bastante, então vamos gravar esse vídeo Então já entrei aqui no meu mundo E nesse mundo aqui eu criei uma gaita Que é essa gaita que vocês estão vendo aí atrás, ok? Bom, basicamente hoje eu vou ter que provar para alguns que eu sei construir Então vamos lá, eu vou construir essa gaita que vocês estão vendo aí atrás Entrei aqui no meu mundo E nesse mundo aqui eu criei uma gaita Que é essa gaita que vocês estão vendo aí atrás, ok? Bom, basicamente hoje eu vou ter que provar para alguns que eu sei construir Então vamos lá, eu vou construir essa gaita que vocês estão vendo aí atrás Vamos lá então Pera aí, deixa eu só botar aqui no modo primeira pessoa Deu Então essa aqui é a gaita que a gente vai tentar reproduzir Só que vamos um pouquinho longe Aí, acho que aqui tá bom, não é longe Não, dá para ir mais Vamos indo aí Ok, acho que aqui tá bom Então a gente sobe Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove Acho que dez a altura tá bom Colocamos aqui Daí a gente quebra embaixo Porque vamos fazer a nossa construção no ar Ok? Aí, dá para fazer aqui mesmo Tá, primeiro a gente então vai fazer a parte do teclado Como é que se faz ela? Calma aqui, vamos mostrar Um, dois, três Essa gaita não é assim lá a grande coisa que um baita experiente faria Mas ela dá para o gasto, até que é bonitinha Agora eu estou fazendo basicamente o que seria o esqueleto da nossa gaita Deixa eu olhar É esse P aqui mesmo Ok? Tá, tudo certo aí Agora, pessoal Nós vamos erguer isso aqui Vamos subir uns, acho que Dezoito blocos Um, dois Deixa eu olhar como eu já fiz Quatro Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito Deixa eu olhar se a altura está boa Não Dá para aumentar um pouquinho mais Acho que vinte Vinte e um Ah é, essa altura acho que está boa Agora a gente sobe em todos os outros lados Ok? Ok Pessoal Se vocês já conhecem o meu canal secundário O Gugu Missioneiro Pois é, esse Para quem ainda não sabia É o meu canal secundário Onde eu também posto outros vídeos Ok? Depois desse vídeo vai lá e dá uma conferida Ok? E se você quer que eu continue fazendo Essa série assim de Minecraft Ou de jogos Deixe aí nos comentários Vamos Estão sempre lendo os comentários Ok? Não, mas é sério Gente Eu vi que muitas pessoas Não acreditaram que eu fiz Aquele navio Vou dizer a verdade Eu não sei baixar mapa Então não tem como eu ter baixado aquilo Eu não sei baixar mapa Pode me chamar de nube De tudo Eu não sei baixar mapa E mais uma coisa Eu comecei aquela construção Há um tempo atrás já E se realmente eu baixei Se realmente acham que esse existe aí Para baixar Deixe aí o link na descrição Para ver se eu consigo Pelo menos baixar o meu pai Ver se é a mesma coisa Vamos lá Estou desafiando aqueles que Achavam Que era uma mentira Tudo aquilo Vão lá Podem construir Estou só esperando Se realmente tiver Se for igual ao navio Olha Aí eu dou os parabéns Para o cara Que conseguiu fazer isso Se eu tivesse baixado mesmo Aquele navio Vocês não acharam estranho Alguns assim Ele não ter mastros Não ter As velas As bandeiras Não estar bem decorado Está aí o motivo Eu não terminei ele ainda É um projeto grande Que eu estou fazendo Continuar aqui Estou quase no fim Tem esse aqui ainda E ainda tem lá o teclado Pessoal Eu vou dar uma pausadinha Por aí Depois eu volto Ok Muito bem Estou de volta Já construí aqui A parte do teclado Agora a gente vai tampar Aqui embaixo Para não ficar esse vácuo Ok Vou tampar aqui tudo Agora lá em cima Nossa Até que foi altinha Achava que era pequeno Mas é alto mesmo Aí Agora a gente vai fazer Então os teclados Para isso a gente vai precisar De branco Do concreto branco E fazer esse esquema aqui Uma aqui Fazer que nem Um teclado Ou numa gaita mesmo É uma aqui Aí vem uma preta Aí é um Aí daqui Já vou botar outro Aí sempre Vem aqui É duplo Depois de cada Assim Essa sequência Vem um duplo Agora vem uma sequência De Que tem Uma a mais Assim Vocês vão ver Vamos lá Quem toca teclado Sabe Que é isso Esse Vácuo Entre Aí Assim mesmo Agora colocamos aqui Mais uma tecla Assim Aí o teclado Tá bom Agora a gente Pega o amarelo O concreto Amarelo Vem aqui E preenche aqui Deu Vamos olhar Como é que ficou Ah Ficou bom Ficou bom Agora Eu vou tentar Dar uma Enfeitar Isso aqui Pra não ficar Assim tão Sem nada Gaita Ficar aquele Amarelão Genérico Então a gente Vai Colocar Tipo Como Se fosse Um símbolo Assim mesmo Agora vamos pegar O concreto Cinza Claro E branco Na verdade A gente Vai Quebrar Tudo Isso Aqui Vamos Quebrando Até Chegar Num ponto Que Deu Deixa eu olhar É Assim Tá bom A gente Vem aqui E agora Vamos Fazer O mesmo Processo Ai Fiz demais Isso Dá uma Raiva Deu Agora Agora Tudo Isso Aqui A gente Vai Preencher Com Tipo Um Xadrezinho Assim Opa E Isso Tudo Até Chegar Lá Em Cima Ok Então Já Volto Muito Muito Bem Já Fiz Aqui O xadrez E Essa Parte Da gaita Tá Pronta Agora Nós Vamos Partir Pro Fole A gente Pega Então Aqui O Concreto Branco E Faz Isso Aqui Ó Vem Descendo Até Ali Embaixo Com Concreto Branco Basicamente Contornar O Amarelo Assim Dessa Maneira Aí Tu Pode Pegar Uma Cor Preferencial Eu Peguei O Vermelho A Gente Vai Fazer Isso Aqui Assim Ok Isso Mesmo Mesma Coisa Aqui E Agora A gente Opa Repete Repete Esse Processo Branco Vermelho Branco Vermelho Três Vezes Então Já Volto Aqui O Foley Já Tá Pronto Agora A Gente Vai Partir Para Uma Das Partes Finais Que É Fazer Os Baixos Ok Vamos Vamos Lá Então Basicamente A Gente Faz Um Quadradão Dessa Maneira Aliás Deixa Eu Olhar Uma Coisa Dois Dois Três Dá Para Fazer Mais Aqui Eu Acho Que Assim Deixa Eu Olhar Em Comparação É Acho Que Dá Para Fazer Mais Uma Mais Ok Galera Já Vai Deixando Seu Like Que Isso Ajuda E Fortalece Muito Aqui Nosso Canal Ok Se Você Quiser Compartilhe Com Seus Amigos Que Curtem Minecraft E Manda Esse Vídeo Para Eles Lembrando Tá Vídeo Nove Todas As Terças E Sextas Lembra Aí Vídeo Nova Toda Terça Sextas Ou seja Tem Bastante Vídeo Para Você Se Diver Ae Agora Viemos Aqui A gente Vai Subir E Fazer A Mesma Coisa Que A Gente Então Já Sabem Né Um Dois Treze Pum Olha Só O que Aconteceu Olha Só Surgiu Aqui Do Nada Né Muito Bem Agora Então Vamos Fazer A Parte Dos Baixos A Gente Faz O Seguinte Vem Aqui E Mais Uma Vez Tem Que Destruir O Que Nós Já Fizemos Aliás Pera Aí Aqui Fica É Ok Agora A gente Destrói A tela Embaixo Por que Não Entra Aqui Aí Deixa Olhar Até Aqui Não Não Por que Que Isso Aconteceu Não Que Raiva Quando Isso Acontece Aí Agora Até Lá Em Cima De Novo Sempre Quebra Demais Vamos De Novo Dessa Vez Vamos Ver Se Eu Consigo Eu Quero Fazer Rápido E Acontece Isso Aí Aí Dessa Dessa Vez Agora A gente Preenche Tudo Isso Aqui Com Branco Assim Aê Tô Quase Lá Isso Ok Ok Agora Pra Fazer Os Botões Baixos Como Nome Certo Vamos Pegar Crânia De Esqueleto De Wither Ok Você Acha No Nether Isso Qualquer Um Sabe Ou Deveria Saber Então A gente Vai Lá E Preenche Tudo Dessa Maneira Tem Que Fazer Isso Aqui Porque A Gaita É Assim Ela Tem Essa Coisinha Vamos Subindo Até Aqui Isso Aê Uma Pessoa Normal Diria Que A Gaita Tá Pronta Mas Falta Uma Coisa Não Tem Como Puxar A Gaita Sem O Fole Então Lembrando Pessoal Eu Tô Construindo Uma Gaita Que É Conhecida Em Outros Lugares Como Acordeon Sanfona Ok Só Pra Vocês Não Ficar Xingando Nos Comentários Que Eu Não Falei O Nome Certo Ok Depende Do Lugar Onde Você Está O Nome Muda Mesmo Mas Aqui Nós Chamamos De Gaita Pronto Isso Aqui É A Saída De Som Que Saídos Baixos É Pra Ser Isso Aí Tá Nós Vamos Fazer Então Agora Uma Alça Que Precisa Se Usar Pra Colocar Tua Mão Pra Simplesmente Senão Tu Vai Ficar Que Que Nenhum Bobo Não Consegue Puxar A Gaita Fole E Fica Lá Que Nenhum Doido Por Isso Que Nós Vamos Então Na Verdade Eu Vou Então Agora Fazer A Alça Que É Uma Peça Bem Importante Aqui Embaixo Hoje Eu Vou Fazendo Vamos Lá Ops Esqueci Tem Mais Um Que Tem Que Fazer Isso Aí Agora A gente Só Faz A Mesma Coisa Nos Outros Lugares Vamos Lá Preencher Bonitinho Dessa Forma Fica Tudo Certinho Não Tem Problema Isso Agora A Mesma Coisa Do Outro Lado Assim Dessa Maneira Peraí Esqueci De Colocar Aqui Isso Ah Tá Quase Pronta Nossa Gaita Agora Falta Uma Coisa Para Gaita Não Ficar Assim Aberta E Entrar Poeira Umidade Existem As Presilhas E É O Que Eu Vou Fazer Agora Vamos Lá Fazer Isso Aqui Dessa Forma A Gita Consegue Fazer Certinho Bonitinho A Presilha E Do Outro Lado Nela Encaixa Né Isso Aí Então É Basicamente Isso Aqui Tá Pronta Nossa Gaita Então Você Pode Fazer De Diversas Maneiras E Vou Lançar Um Desafio Pra Vocês Ok Quero Que Vocês Tentam Fazer Uma Gaita Não Precisa Ser Igual A Essa Mas Tentam Construir Você Que Aí Manda Pra Gente Ok Aí A Gente Vai Tentar Fazer Um Vídeo De Eu Reagindo As Construções De Vocês Tá Bom Mais Uma Vez Se Vocês Querem Que Eu Continuo Fazendo Mais Vídeos De Minecraft Ou De Jogos De Deixou Embaixo Nos Comentários Então É Isso Pessoal Se Você Gostou Do Vídeo Já Vai Deixando Seu Like Se Inscrever No Canal Ativando Sininho É Isso E Tchau